Parabéns ao Projeto Axé. 30 anos de serviços prestados para criança e para juventude, principalmente para os que vivem na rua. Quando o Projeto Axé começou, tinha acabado de se aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a sociedade ainda não sabia o que fazer com esses meninos. Muitos, inclusive, defendiam o extermínio desses meninos, prisão, coisas do gênero, culpabilizando pela miséria de que eles não são responsáveis. O Projeto Axé representou uma nova sensibilidade e uma nova sensibilidade traduzida numa pedagogia que ia até a criança, ia até o adolescente para trazê-los, para que eles se interessassem na integração positiva com a sociedade. Os resultados foram muito positivos, têm sido muito positivos e é uma referência importante, não só no Brasil, como na América Latina e alguns países da Europa que têm problemas semelhantes, não com a gravidade que nós temos, mas, de qualquer jeito, eu me orgulho muito de ter participado do Início do Projeto Axé, ter dado uma contribuição, mas foi um período principalmente de aprendizagem. aprendi muito com o Cesar de La Roca, um líder, uma pessoa de uma sensibilidade humana gigantesca. Aprendi com ele como se comporta o verdadeiro cristão, verdadeiro católico e aprendi também com os educadores de rua, aprendi com os meninos, com essas crianças e foram anos onde o trabalho profissional e minha dedicação tinham um ponto de encontro, porque os resultados eram muito visíveis. Então, parabéns aos que trabalham no Projeto Axé, parabéns à Tia Sali La Roca, parabéns às crianças que estão sendo educadas pelo projeto e mais 30 anos aí pela frente. Muito obrigado. Obrigado.